Hoje no canal você vai aprender a ativar o chip TPM da placa-mãe Gigabyte, modelo A320M-H. Esse computador aqui é um computador game, onde eu fiz uma formatação nele. O SSD dele estava queimado, eu fiz a substituição. Eu coloquei aqui o Lenovo. Esse computador aqui tem um processador Ryzen 5. Memória 16GB. Está com uma placa de vídeo aqui de 4GB e uma fonte real aqui de 600. Um PC game muito bonito, rápido para se trabalhar. Pessoal, vamos entrar no BIOS dessa placa-mãe, vou iniciar. Ou você está ligando aí, você pressiona a tecla DEL para acessar o BIOS. Reiniciei aqui o sistema e vou pressionar a tecla DEL. Quando você for formatar essa máquina, a tecla para a boot é F12. No caso agora aqui, vamos pressionar a tecla DEL para acessar o BIOS dessa placa-mãe. Tecla DEL, acessamos o BIOS. Aqui nessa BIOS aqui, você pode mover através do teclado, com as teclas direcionais. Ou você pode usar o mouse também, com o fácil acesso. Para você configurar aqui, esse TPM, vocês vêm aqui em periféricos. Aqui essa BIOS desse PC, ela já está ativada aqui em cima. AMD CPU FTPM. Vocês aqui para ativar, se você estiver desativado, dá dois cliques. E aqui você seleciona ativado. Aí você nota aqui que a computação confiável 2.0 está habilitada dentro do sistema. Aqui um ASC para voltar ou ajuda do mouse aqui embaixo. Se você quiser fazer uma formatação nessa máquina, vocês acessam aqui, esse menu de BIOS. Aqui, vai ter que aparecer aqui nessa primeira linha, o seu pendrive bootável. Aqui embaixo, esse estado do lock de boot. Tem que estar ligado. Opções de segurança sistema. Logo em tela X ativado. Inicilização rápida desativado. Essas funções aqui embaixo, tem que estar dessa maneira. Prioridade de outros dispositivos home-on. Apenas o F. E depois que vocês fizerem a configuração aí do seu TPM. Da sua ordem de boot aí. Outras configurações que você pode fazer aqui. Mostra a placa-mãe da pessoal. Modelo A320MH. A versão aqui da BIOS. Data da BIOS aqui. Está 2021. Pode até buscar uma nova atualização lá no site da Gigabytes. E já está ficando desatualizado aqui essa BIOS. E no final aqui, só vocês clicar aqui para salvar. Da boa escrita aqui em salvar, alteração de reiniciar. E depois vocês verem que liga aqui em sim. Para salvar as informações. Esse PC aqui é o PC Game. É bom para jogos pessoal. Suporta até 32GB de memória esse PC. Iniciando ali o sistema operacional. E essa máquina aqui já entrou duas essa semana aqui na loja. Esse aqui foi com problema de SSD. E a outra máquina que passou aqui foi o problema de processadora. Onde eu tive que substituir o processador dessa placa-mãe. Então está aí pessoal. Sistema operacional aberto com sucesso. E hoje no canal você aprendeu aí a configurar o TPM 2.0 dessa placa Gigabyte modelo A320MH. O nosso canal ficando por aqui. E amanhã a gente volta para as dicas, truques e macetes sobre o Windows 10 e 11. Foi, tchau pessoal.